A cidade de Areia Branca, que fica na região da Costa Branca, Potiguá, registrou uma prisão em flagrante de favor de um homem e foi autuado ali naquele momento pelo crime de ameaça, desacato à autoridade e além disso também resistência à prisão. A polícia militar, que já estava realizando o patrulhamento, recebeu uma denúncia de que um homem estava provocando uma verdadeira desordem em via pública. A equipe da polícia militar foi averiguar o que estava acontecendo. Foi então que eles se depararam com a pessoa de Ubiraci Rocha. Ubiraci Rocha, quando viu ali as viaturas da polícia militar que foram até aquela localidade, que foram então denunciadas através de denúncias anônimas, a PM então foi até aquele local. O Ubiraci Rocha não se agradou muito da presença da polícia militar ali naquele local. Começou então a ameaçar, ameaçar os policiais militares, quem estava em torno. Além disso também, no ento da abordagem, ele não queria ser conduzido até a delegacia de polícia civil aqui na cidade de Mossoró, nesse último plantão. Foi então que ele acabou resistindo à prisão. Mas não bastando isso, da ameaça aos policiais militares, da resistência à prisão e o próprio desacato à autoridade policial, ele naquele momento pegou uma chave de fenda e também uma faquinha. E começou ali naquele momento tentar deferir golpes em desfavor da polícia militar, tentando furar o policial militar. Aí, a PM não contou conversa, conduziu o Ubiraci Rocha, a lei da cidade de Areia Branca, até a delegacia de plantão aqui na cidade de Mossoró. Ele foi apresentado ao delegado plantonista, que traz mais detalhes sobre essa ocorrência. Acompanhe. A polícia militar foi acionada para interver em relação a um senhor que estava ameaçando o dono do estabelecimento e alguns outros populares. E, ao chegar, o necessidadão estava com a chave de fenda na mão e uma arma branca, uma faca na cintura. A PM, ao pegar, ele desvoçou uma reação, desacatou os policiais, resistiu à prisão. Então, foi feito o procedimento, o flagrante, pelas somas das penas máximas e abstrato, ultrapassou por dois anos, por quatro anos e seis meses, com três crimes. Então, foi feito o áudio de prisão e o flagrante mesmo. O Biraci Rocha, então, após ser ouvido pelo delegado plantonista, foi preso e autuado em flagrante através de três artigos. Um quatro sete, que é o crime de ameaça. Trezentos e vinte e nove, que é a resistência à prisão. E também disso, trezentos e trinta e um, que é o desacato à autoridade. Após, então, a conversa oitiva que foi feita na delegacia de plantão, o mesmo foi direcionado para o sistema prisional e permanece agora à disposição da justiça. O material ilícito que estava com ele, o qual ele tentou usar aí para furar os policiais militares, a faquinha e também a chave de fenda, foi apreendido e conduzido até a delegacia de plantão também para os procedimentos que estão, então, disponíveis na lei. O Biraci Rocha agora encontra-se atrás das grades.